Música Menos de uma semana depois de assumir a presidência do Peru, Manoel Merino renuncia ao cargo em meio à pressão popular. Presidente do TSE diz que ataque hacker que foi neutralizado teria partido de outro país. Eleições não foram afetadas. Ainda de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a apuração dos votos deve ser concluída até as 10 horas da noite em todo o país. Urnas fecham às 5 da tarde, daqui a uma hora. E também a partir das 5 da tarde, aqui no Bande News, você acompanha um programa especial com a apuração dos votos em todo o país e a análise de nossos comentaristas. Às 5 da tarde, fechamento das urnas pelo horário de Brasília, mas Manaus, por exemplo, está uma hora antes, 3 e 3 no horário de Manaus. A área técnica do Tribunal Superior Eleitoral informa que pode haver instabilidade momentânea no uso do aplicativo e-título, em razão do alto número de acessos. Caso o eleitor tenha alguma dificuldade, a orientação é fazer novamente em alguns minutos, né, Nerine? Até 8 e meia deste domingo, cerca de 400 mil eleitores já justificaram a ausência pelo aplicativo e-título. E para justificar, é preciso estar fora do domicílio eleitoral e o aplicativo faz a verificação por geoconferenciamento. Inclusive, durante a entrevista coletiva, o ministro Barroso chegou a dar o número de 13 milhões de downloads do aplicativo. E, em um mesmo momento, cerca de 3 milhões de pessoas estavam tentando utilizar esse aplicativo. Só que, como houve uma instabilidade, é possível que você tente daqui a pouquinho e possa conseguir. Você tem até a noite, senão você printa a tela, porque você pode justificar o voto depois. E utilizar essa dificuldade como justificativa também. A gente segue, né? Falando agora do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que voltou pela manhã na capital paulista e disse que Bruno Covas está preparado para um novo mandato.